Como vocês viram o vídeo passado, quem não viu veja A gente instalou o forro de teto e o carpete Agora estamos montando os bancos, colocamos o banco traseiro E o dianteiro do lado do passageiro Vou mostrar pra vocês aqui atrás como que está Hoje demos um talentinho na lata aqui, do banco traseiro Agora vamos lá pra vocês verem como que está ficando Olha só essa visão O traseiro e o dianteiro Cabeceirinha do tipo Que a gente mudou O banco é todo trabalhado em cima do original Só fizemos um enchimento aqui Só trocamos a cabeceira, mas ele trabalhava todo original Aqui está faltando um acabamento Está lá no carro do Claudinho, está lá oito Vou pegar pra colocar esse acabamento aqui Mas mano, o bagulho ficou Olha, pega a visão Meio escuro Deixa eu ver do outro lado Está meio escuro Se liga Na visão Olha, eu acho que o contraste das cores Ficou bem harmonioso O azul O bege com o vermelho O que vocês acham aí? Combinou ou não? Ó Vamos aí Indo para o final Finalmente Vamos dar um talento nesse painel Que está tudo sujo Aí amanhã Vou pegar para desmontar o outro banco Que está aqui Desmontar ele Que a capa dele já está pronta ali Olha lá Ali Então é só montar Daí amanhã o que eu vou fazer É tirar isso aqui Fazer o enchimento da espuma Soldar os ferros igual esses no outro E colocar a capa e fechar Daí já vai vir para cá E vai ficar faltando só o forro de porta Só Já era Que também já está no gatilho Já estão ali Já Esperando É isso aí Demorou? É nós que se inscrevendo no canal Nossas redes sociais Tamo junto Até a próxima Valeu